Em Ibaté, uma casa pegou fogo hoje de madrugada no Jardim Cruzado. Não havia ninguém no local que precisou ser isolado após o incêndio. Foi necessária a ajuda do corpo de bombeiros e também de caminhão-pipa de uma usina para combater as chamas. As causas do incêndio serão apuradas pela polícia.